Os campos de exploração de petróleo e gás natural leiloados ficam em áreas pouco rentáveis para as grandes empresas, mas são considerados oportunidades para o desenvolvimento de pequenos e médios empreendimentos. Os oito campos de exploração de petróleo e gás natural que foram arrematados estão localizados em três estados brasileiros. Os da Bacia do Espírito Santo, no estado com o mesmo nome, os da Bacia do Recôncavo, na Bahia, e os da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. A arrecadação total do leilão foi de 7 milhões e 900 mil reais. O maior valor foi para a área de Itaparica, na região do Recôncavo Baiano. Um total de 5 milhões e 700 mil reais. Estimular a criação de uma indústria de petróleo de pequeno e maior deporte no Brasil, com empresas novas que não estavam vinculadas à atividade e que pela primeira vez se lançaram à aventura de procurar e produzir petróleo no Brasil. A atuação das empresas nas áreas leiloadas favorece a geração de empregos e estimula o desenvolvimento da economia local. A vantagem é você incrementar a atividade econômica, gerar emprego, produzir o petróleo, envolver novas empresas de porte muito menor, nacionais, na produção de petróleo. Isso vai se refletir naquelas regiões onde estão essas áreas, em movimentação, em alimentação, em hospedagem, em sujeitos que entregam a mensagem. Então, você cria realmente uma atividade de imediato. E traz já um momento de produção também de imediato, gerando rodes para os municípios, para os estados.